Boa tarde, bem-vindo e bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta. Vários especialistas afirmam que a adoção de hábitos alimentares saudáveis não se trata apenas de uma escolha individual, sendo influenciada por diversos fatores. Em vários países hoje existem políticas públicas que apoiam e fortaleçam escolhas mais saudáveis, a elaboração de instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional que contribuem para que as pessoas, famílias e comunidades se tornem agentes ativos da sua saúde e da transformação do território onde vivem e trabalham. Hoje aqui no programa Sociedade Aberta falamos de família e desmistificação de alimentação saudável. Por isso nós estamos a receber dois nutricionistas, o nutricionista Ricardo Costa, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Também estamos a receber Josiane Custódio, o nutricionista. Boa tarde. Boa tarde, Adair. Boa tarde, doutor Ricardo. Obrigada pelo convite. E lembramos que ao longo deste programa vai poder participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714. Participe, dê-os a sua opinião neste programa. Pode aproveitar também para questionar e tirar todas as dúvidas. Ao longo deste programa vamos ter a participação de algumas vendedeiras que nós ouvimos no mercado de peixe e também no mercado de verdura aqui em São Vicente. Lembrando que hoje o nosso tema é Família e Desmistificação de Alimentação Saudável. E você também é chamado a participar. É só ligar para 594-9714, 594-9714. Ou através da nossa página no Facebook pode deixar os seus comentários, questões. Vamos aqui com os nossos convidados ler os seus comentários e também perguntas. Portanto, começamos por si, Ricardo Costa, enquanto nutricionista, para nos dizer o que é isso de alimentação saudável. Quando nós pensamos em alimentação saudável, as pessoas vêem... Muita gente pensa no preço, mas vamos começar por explicar às pessoas o que é isso de alimentação saudável. Então, quando nós falamos de alimentação saudável, temos que pensar num todo, desde a origem do alimento até à chegada dele à nossa mesa ou ao nosso prato. Todo este... o processo todo que envolve este... ou desde o alimento de saída da produção até a chegar ao nosso prato. Agora, no prato ou na mesa, aquilo que é a alimentação saudável, a base... nós devemos ter como base a dieta mediterrânea. Não é? É aquela... é a dieta que tem mais estudos e está comprovada, então, que é ideal na prevenção de doenças tanto cardiovasculares como cancros. A dieta mediterrânea... em 1998, então, foi feito um estudo com 605 pessoas. Foram controladas durante 4 anos com essa dieta. E, então, os resultados foram bastantes positivos e, a partir daí, então, essa foi considerada a dieta mais saudável. Quando eu falo de dieta, é a alimentação. Muitas vezes nós falamos de dieta, as pessoas pensam que é emagrecimento ou alguma dieta específica para alguma patologia. Mas não, então, é a alimentação. E essa alimentação ou a dieta mediterrânea, o que é que tem, assim, de base... mais importante? É seguir aquilo que os estudos científicos já sabem já há muitos anos, que é aquilo que nós devemos comer em mais quantidade e em menor quantidade. Ou seja, a base da alimentação, aquilo que o nosso organismo realmente precisa. Fora, assim, são 55% de hidratos de carbono, fontes de hidratos de carbono, 30% de fontes de gordura e 15% de fontes de proteína. Isto é a base, não é? A ciência. E isto não muda já há mais de 30 anos. Então, está bem estabelecido. Quando se fala da dieta mediterrânica, podemos imaginar, assim, uma pirâmide, não é? E a base é aquilo que nós devemos consumir mais vezes, ou mais, não é? O consumo diário. E aí, na base, temos, então, os cereais integrais, as massas, o arroz, as batatas, a batata doce, o inhame, a banana verde, etc. Depois, temos, acima, temos os hortícolas, a couve, o espinafre, os brócolos, etc. Temos também a fruta, claro, e os frutos secos, as nozes, as amêndoas, etc. Então, isto tem que fazer parte de todos os dias? Do diariamente, não é? Diariamente. Ainda diariamente devemos consumir queijos e iogurtes. Não está lá o leite, estão os queijos e os iogurtes. Depois, passamos para, quando a pirâmide começa a ficar mais estreita, aquilo que nós devemos consumir semanalmente, já passamos para o peixe, as carnes brancas e, depois, ainda mais acima, os ovos e a carne vermelha, as carnes vermelhas. Então, esta é a base. Se sabe que é a alimentação mais saudável, na prevenção de doenças, sobretudo. Essas pessoas que eu falei que foram estudadas tinham doença coronária, cardiopatia coronária, que é o acumular de placas de aterosclerose nas artérias, e, então, tiveram melhorias neste tipo de dietas, ou neste tipo de dieta específica. Mas, se nós observarmos, Josiane Custado, para a nossa realidade, muitas pessoas, o pão está lá todos os dias, as pessoas consomem pão, ou café, chá, leite. Como é que o Cabo Verdeano, primeiro, deve educar, primeiro, para ter uma alimentação saudável, pensando no custo, pensando no como também? Exatamente, Odair. Para mim, o nosso principal desafio, do ponto de vista da educação nutricional, é, acima de tudo, conhecer a população caboverdiana. Nós temos que conhecer a nossa cultura, nós temos que conhecer o que está em casa, e este tema é bastante pertinente, porque fala de alimentação saudável num contexto familiar. Isto é muito importante, e, a fundo, nós estamos dentro de um sistema público de saúde, onde nós temos pacientes que nos chegam sem nenhuma condição, onde não há nada, e pacientes que já têm um maior poder aquisitivo. Mesmo estes pacientes com maior... Não há nada para dizer, não há nada para comer? Pessoas com dificuldades, Odair. Nós sabemos, nós estamos aqui, nós sabemos o nosso contexto atual, nós sabemos a base salarial da população caboverdiana, e que está cada vez mais difícil. Então, o nosso desafio é fazer com que a alimentação saudável se adapte à realidade de cada um. Não é? Seja individualizada, como eu disse, conhecer a nossa população, conhecer a família em que nós vamos trabalhar, para nós podermos adequar uma alimentação saudável. A alimentação saudável está sendo em três bases. A lei da qualidade, a lei da quantidade e harmonização. Nós temos que ter essas leis, que é a base de nutrição, para podermos ter uma alimentação saudável, para podermos fazer as melhores escolhas para o nosso prato, para montar a nossa dieta, que é até uma expressão que eu não gosto de usar. Particularmente, eu gosto mais de plano alimentar, porque dá a sensibilidade... Porque está muito na nossa cultura, quando as pessoas fazem referência à dieta... A dieta, as pessoas estão a pensar que é para emagrecer. Traz restrição. É a nossa dieta alimentar, é o nosso hábito. Traz aquela ideia de restrição, traz aquela ideia que nós estamos, por exemplo, a fazer alguma adequação, alguma patologia. Por isso devemos desmistificar isso, a dieta não tem nada a ver com o emagrecimento. Exatamente, não tem nada a ver. Então, é planificar, planear o dia a dia da nossa população, dos nossos pacientes que chegam até nós, educá-los, educá-los desde... E tem idade. Não é como começar desde os seis meses de idade e acompanhando até a fase adulta. Nós sabemos que temos características bem diferentes dentro da faixa etária. lidar com uma alimentação de uma criança em idade pré-escolar, em escolar, em adolescente, é um pouquinho delicado. Então, é um dos nossos desafios, para mim, como nutricionista, é adequar uma alimentação saudável, a também ao custo de vida, que está muito alto aqui em Cabo Verde. Eu penso que não só em Cabo Verde, em outros países... Bom, e para o preço, nós vamos avançar, então. Vou começar por si essa questão do preço. Se nós observarmos, por exemplo, tem hábito de ir ao mercado, tem noção dos preços. Por exemplo, estou a pensar em verduras, feijões, que as pessoas devem comer, ovos. As pessoas devem comer ovos todos os dias? Sim, não tem problema nenhum. Já há muitos anos que foi, que caiu em desuso, aquela questão de colesterol, relativamente, que estava... Beber leite também todo dia, porque leite é caro. Leite é caro, exatamente. As pessoas podem beber leite ou podem substituir por outra coisa? Já chegar no leite está complicado, não é? Mas podemos estar a substituir, podemos estar a fazer de bevados de leite, nós podemos estar a fazer com que toda a família beba leite, não é? Eu sou a favor de retirar leite em casos de intolerâncias, não é? E não chegar e tirar certos alimentos. Vamos ouvir o Ricardo Costa também sobre essa questão. Como é um hábito em Cabo Verde, as pessoas bebem café, chá e também leite? Não, não, não. Na minha opinião, e o que diz a ciência, é que não tem problema nenhum beber leite. E diz, ah, é só os... Mas por causa do custo, as pessoas podem substituir por outra bebida? Se tem que beber de manhã, é um sumo natural? É diferente, porque ali o que nós queremos no leite, basicamente, é o cálcio, é o mais importante, tanto no crescimento para as crianças e mesmo para os adultos e para as mulheres, etc. Então, é difícil só termos substituindo pelos derivados do leite, ou iogurtes, ou queijos, não é? Agora, não podemos substituir por um sumo natural. E mesmo o cálcio que está no leite é super importante e é absorvido de forma diferente do cálcio que está, por exemplo, nas folhas verdes e nos frutos secos. E os ovos? Os ovos é uma questão pertinente, mas é tudo uma questão de equilíbrio. Uma coisa é nós comemos, fazemos refeições com muita gordura saturada ou carnes vermelhas e comemos mais ovos. Outra questão é se nós comemos mais peixe e comemos... Eu não aconselho mais um ovo por dia, que será um ovo, mas tendo a atenção sempre que comemos sempre mais peixe e carnes brancas do que carnes vermelhas. Porque a alimentação, e quando se fala da alimentação saudável, sobretudo, é uma questão de equilíbrio. Mas os hábitos, por exemplo, o Cabo Verdeano gosta de comer a sua cachupa. Cachupa com peixe frito. A cachupa, para mim, é um alimento super saudável, super completo. O problema está... Não é no peixe, é fritar o peixe. Se o peixe for fervido, por exemplo, é uma coisa que é super saudável. Uma cachupa sem carne de porco, sem toucinho, sem carne salgada, para mim, é um prato saudável. Podemos fazer isso, Josiane, no dia a dia? Vamos pensar nos hábitos. Se formos para o nosso... Sim, os hábitos, estamos aqui a falar também, as pessoas podem reeducar. Nós comíamos cachupa todos os dias, não é cachupa? Comíamos cachupa todos os dias. Até faziam aquela cachupa... Mas não tinha muita conserva que hoje tem. Sim, era uma cachupa, digamos, genuína. Sim, sim. Não é? Era a base de peixe. Colocava o toucinho, que a gordura do toucinho é diferente do toucinho refinado que agora encontramos no mercado. Até no outro dia nós estávamos a falar sobre isso. Uma paciente disse-me assim, ah, doutora, em tal sítio encontrei a banha de porco. Eu disse, a banha de porco que tu encontraste é refinado, que é o que vem com... A banha de porco que vem com conserva é diferente da banha de porco que nós utilizávamos antigamente. Aliás, antigamente, até era uma forma de conservação, não é? Era usar a banha de porco, que a temperatura ambiente ficava sólida, era uma forma de conservação. Era diferente. Colocavamos um pouquinho de toucinho na cachupa ou na feijoada e a cachupa tinha, eram hortaliças e também era a base de peixe, não é? Hoje em dia, eles comem de tudo... Mas agora tem chouriço. Agora tem chouriço. Tem todo aquele... E a gente coloca aqueles... As pessoas dizem, no crioulo as pessoas dizem sumo de panela. Sumo de panela, ou seja, que é o caldo de, digamos, temperos. Temperos. São pedidos utilizados, sumo de panela, não é? Exatamente, que é muito concentrado e que tem muito sal. Que é muito concentrado, exatamente. E há vários tipos, não é? Antigamente, utilizávamos temperos naturais, como alho, sabor, a tempero verde. Então, que dava o sabor e que eram substitutos do sal, não é? Que estes condimentos naturais acabam por substituir o sal que hoje em dia é colocado na comida. Então, é nesse sentido que, se formos fazer um estudo, se formos estudar a nossa cachupa, nós até podemos denominar-a de um alimento funcional. Pelos vários ingredientes que há na cachupa e pelas várias propriedades. Por exemplo, hoje em dia, estudo as intolerâncias. Hoje em dia, encontramos muitos, por exemplo, intolerância a glúten. Mil não há glúten, não é? Se calhar por quê? Porque antigamente, o que é que no carro, a base do nosso pequeno almoço? Era o nosso cuscuz, era a nossa cachupa guisada, não é? Que era a base da nossa alimentação da manhã, não é? Era aquele leitinho fresco, aquele leite da vaca que alimentava-se em casa, não é? Ou seja, era muito natural. Então, havia muito menos intolerâncias alimentares que há hoje. Há algum alimento que faz mal à saúde? Os industrializados, sobretudo. Naturais, não. Então, o que é que as pessoas devem fazer, por exemplo? As pessoas têm esse hábito de comprar o que está conservado, devem evitar as conservas e ir tudo para natural. Eu gostaria que explicasse isso para as pessoas poderem entender, porque às vezes as pessoas dizem que é mais fácil comprar grão enlatado, porque é mais rápido fazer, do que comprar aquele grão seco para cozinhar, demora mais tempo. Certo, é mais prático, é mais fácil, mas temos que lembrar depois os aditivos, os conservantes, os corantes e o sal. Todos os alimentos processados têm muito sal, muito sódio. Então, é por aí. E mesmo na questão dos conservantes e dos corantes, etc., Há vários que são cancerígenos e está por um lado isso. Alguns até foram retirados de circulação há pouco tempo. Por isso, é claro que é mais prática, é mais fácil e hoje em dia com as medidas corridas que as pessoas têm é uma boa opção. Mas, se possível, também é uma questão da organização, é, se possível, sempre preferir aquilo que é natural. As pessoas, por exemplo, podiam cozinhar e congelar? Com certeza, com certeza. E ajuda melhor? Com certeza. Porque nós estamos aqui para dar dicas para as pessoas, para melhorarem a sua vida, a sua qualidade de vida também. Por exemplo, na questão do feijão, das leguminosas secas, comprar as leguminosas secas de molhar em casa e depois, sim, cozinhar e congelar. Por quanto tempo? Uma semana. Uma semana. E não perdo os nutrientes? Não. Se for. Sim, sim, Jaciane, pediu a palavra. Estejam à vontade, tá? Se respeitarmos a conservação dos alimentos, o manuseio dos alimentos, é uma forma de nós estarmos a incluir as leguminosas. E eu concordo plenamente com o Dr. Ricardo, que a nossa vida corrida, o corrido de todos os dias, acaba por nos levar ao fácil. Só que o fácil, às vezes, tem um custo que... Naquele momento não podemos pagar, depois vamos pagar isso mais caro, né? Não é preciso nem muito tempo. Não é para nós pagarmos. Então, é uma questão de lidar sempre com substituição. Eu gosto sempre de lidar com substituição. Uma forma de prender atenção de quem chega a mim, em mim, chega em mim, Não é? Por exemplo, eu sempre digo, não tem tempo de comprar uma ervilha para cozinhar. Compre o congelado, não vai pela ervilha enlatada. Porque aí tem ervilha, tem mexicano, tem macedónio. Ou seja, é mais saudável do que ir para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Que tem variedade, mas não é bom para a saúde. É isso? Não. Ao invés de ir para o enlatado, então vai para o congelado. Por exemplo, programar o... Fazer o teu cardápio semanal. Se és uma pessoa que não tem tempo, por exemplo. Vou chegar sábado ou domingo, vou arrumar um tempinho e vou organizar a minha vida. Organizar a minha vida pode ser um cardápio semanal, pode ser um cardápio quinzenal, pode ser um cardápio mensal. Aí eu vou planear a minha vida. O que eu vou comer de segunda a domingo. Aí o que vai me fazer... Vai trazer consequências positivas. Vai trazer benefícios. Porque eu posso programar a minha lista de compras. E a minha lista de compras já não como superfluo. Porque eu tenho o meu cardápio planeado, o que eu vou comer, não é? E eu vou às compras. E se eu tenho um filho menor em casa, o que é que eu vou fazer? Uma forma de educá-la, de conhecer as coisas, de conhecer, por exemplo, as frutas, as hortaliças. Normalmente, as crianças têm grande dificuldade em aceitar. Vou pagar do meu filho e vou às compras, ao mercado. Porque ela vou dar-lhe a conhecer, por exemplo, o tato. Por exemplo, a fruta é o único alimento onde desperto os cinco sentidos. E com isso, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a educar a minha criança. A minha criança de cinco anos, a minha criança de seis anos. E vou ensiná-la desde pequeno, não é? O que é o bom, o que é o saudável. Porque nunca nós devemos esquecer, já que estamos no contexto familiar, de educar toda a população. Às vezes, quando temos uma criança com sobrepeso, com excesso de peso, é sempre interessante pagar da família, não é? Pagar da mãe, pagar do pai, dos irmãos, quem sabe também dos avós, que nós sabemos cá em Cabo Verde, nós temos uma cultura de avós, não é? Educá-los todos juntos, para nós podermos ter sucesso lá na frente. O avô, a avó vai dizer, mas eu, quando você era criança, antes de seis meses, comia papa. Eu dei papa. Como é que fica a reação quando há, isto já pensando lá no bebê, que tem que tomar só leite de mama, até os seis meses. E depois, qual é que deve ser a reação do filho ou da filha, quando a avó diz isso? Eu já presenciei isso e não foi uma conversa muito agradável. Mas eu pergunto à avó, que tipo de papa é que tu davas a criança, ao teu filho? O que é que a avó vai me responder? Provavelmente era milho. Era papa de milho, exatamente. Ou arroz, né? Ou pilava arroz. Exatamente, amassado. Nós temos uma grande história, nossa história, não é? Que Teixeira de Souza combateu a fome em Cabo Verde com a sacagem das leguminosas. Então, nós vamos, eu pergunto à avó, que tipo de cereais, que tipo de papas que ela oferecia ao filho? Queria ouvir também o Ricardo Costa sobre a importância da alimentação na prevenção de doenças. Porque normalmente nós ouvimos muitas pessoas dizer, não, tem que alimentar por uma questão de saúde. Como é que a boa alimentação, uma alimentação saudável, ajuda-nos a prevenir doenças? Pronto, primeiro é importante manter, primeiro ajuda a manter a composição corporal mais perto do ideal ou daquilo que é o mais saudável. Depois, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, pelo consumo de gorduras polissaturadas, por exemplo. Evitar as gorduras saturadas, ajuda a prevenir cancros, pelo consumo e gestão de... Onde é que nós encontramos as gorduras saturadas? As gorduras saturadas estão nas carnes vermelhas, estão nas gemas de ovos e estão nos leites de derivados, sobretudo. Enquanto as outras são as consideradas menos saudáveis. Menos saudáveis. É claro que é tudo uma questão de quantidades e equilíbrio. Sim, equilíbrio, não é? Não há, para mim, não há alimentos bons nem alimentos maus. Quando se trata de alimentos naturais. As gorduras poliinsaturadas, aquelas que são gorduras saudáveis, que ajudam a baixar os níveis de colesterol, que ajudam a pôr o sangue mais fluido, ajudam a baixar os triglicéridos, são os ômega 3 e os ômega 6 que estão nos vegetais e no peixe. Estão nas frutas secas, nas nozes, nas amêndoas, nas sementes e no peixe. E estas são as... é a base da prevenção da doença cardiovascular. Em relação aos cancros, eu estou a falar das duas principais... As doenças cardiovasculares e os cancros. Em relação aos cancros, o consumo de antioxidantes e anti-inflamatórios, mas, sobretudo, antioxidantes, é o que vai prevenir... Onde encontrar? Nas frutas, sobretudo. É claro, também nos frutos secos e no tempero verde. No tempero verde. Os frutos secos, por exemplo, mancarra. Mancarra torrada? Por exemplo, mancarra torrada e mancarra fresca. Aqui é mais fácil... É claro, não é tão... não tem tanta gordura poliinsaturada como tem as nozes ou as amêndoas. A mancarra tem um bocadinho mais de proteína, por exemplo. Mas também tem gordura poliinsaturada, gordura boa. E é uma boa opção. A amêndoa é mais barata do que nozes, por exemplo. Certo. É, mais barata, não é? Sim. Amêndoa e? Amêndoa, amêndoa. Amêndoa. Se menos amêndoa, é mais barato. Porque as pessoas têm que fazer custos e benefícios também. Certo. E aqui, pela noção que eu tenho, quando se fala de alimentação saudável e preço, aquilo que realmente é mais caro em Cabo Verde são os frutos secos, ou os frutos amiláceos, que são as nozes, as amêndoas e as sementes, algumas sementes. Mas para isso, em Cabo Verde, temos uma fonte excelente de ômega 3 e ômega 6, que é o peixe. O peixe fresco. Por aí, já podemos ir buscar aquilo, a gordura poliinsaturada que necessitamos, monoinsaturada e poliinsaturada que necessitamos, para prevenir doença e para estar saudáveis. Vá-se aumentar mais o consumo de peixe. E frutas, dar atenção à fruta da época, por exemplo? Fruta da época e fruta nacional, fruta produzida em Cabo Verde. A fruta importada não tem a mesma qualidade que a fruta produzida em Cabo Verde. É produzida, primeiro já são alteradas geneticamente para ficarem mais bonitinhas, para aguentarem mais tempo na prateleira, todas brilhantes, mas os níveis de nutrientes realmente são mais baixos do que a fruta. Nesta época do ano, o que é que nós temos? Temos a maçã de Santo Antão, ainda temos a laranja nacional, papaya quase sempre, banana também está. E de vez em quando aparece um maracujá, aparece uma pinha, são frutas super saudáveis. É claro que é difícil às vezes, esgota, não há suficiente no mercado para toda a gente. E aí sim, tudo bem, para variar de vez em quando, consumir uma fruta importada, mas privilegiar sempre as frutas produzidas aqui. E nós também fomos ao mercado, ao mercado de peixe, ao mercado de verdura, ouvir algumas vendedeiras. Vinha assim não tem badião, não tem salmão, não tem bicuda, não tem esmoregal. Vinha assim muito, vendei 350 esmoregal na bicuda, 300 salmão, 250 badião. Só tem uma preocupação com a conservação de peixe, tendo em conta que as pessoas vêm comprar para poder ter uma boa alimentação? Essa para mim é a preocupação, que vai me tiver mais fresco, ele tem mais qualidade. Por isso que eu me tenho que conservar bem e vou ter o gel, porque assim é que a gente tem que fazer peixe para poder ficar com boa qualidade. A pessoa geralmente também tem que comprar o seu peixe no dia a dia ou em mais fim de semana? Na sábado a gente tem mais gente, mas no dia a dia também está bem. Está bem tudo devagar, o dia está a dar. Os peixes que estão passados, eu tenho tempo para vender. Os peixes ali sempre tem boa qualidade, eles estão sempre rápidos. E mais boa conservação, eles estão mais depressa. Muito gostar, tem os peixes tudo bonito, as pedras estão sempre bonitos. Pergunta ao Vicente, eu procuro, tendo em conta, pronto, queria assinar ou não é, porque onde é que tem mais vende, tem menos pescadores que vão para o mar? O mês de fevereiro, por acaso, é de Badretes. Não é mar, tem um zinho, é mar e ótimo, mas peixes que estão faltando. Sempre nos peixes, sempre não tem. Um gringo assim, até que um pouco de tudo. Nessa época ali sempre tem, mas de hortaliça até sempre um de hortali, mas até que pouco movimento. Preço de barato, gringo assim, de causa de barato. Barato de maneira, por exemplo, não tem alface, não tem cenoura. Antes, no quilo que eu vivia, estava só por 200 e tal, às vezes, um gringo assim, 150, alface, não tem vender. É assim, barato, quilo trazente, tudo barato, senão... Tomate, tanto é? Tomate, produzente. Mesmo tendo tchau o produto, por que preço, você dizer, tem um preço em conta, pessoas que a tinta procurar? Ah, movimento, tá pouco. Também tem tchau gente a vender ali dentro desse mercado, pode vender muito pouco. Ah, muito, é, circula tudo, anda, bota... Pessoas do Bento Caioves, ou tem preocupação em conservar os outros produtos dredos, que é para poder chegar ali em condições, quando pessoas levaram para vocês casa também, para poder comer um produto de qualidade? Sim, bota, se não levaram, não tem que fazer jeito, pôr-lhe na fresca, para ele ficar um bocadinho, pôr-lhe na geleira, para ele ficar fresca, senão fica cresta. Às vezes quando eu tenho aquelas jantas de múlcena, eu tenho que botar bich, para ficar lá atrás, trazer, fresca. E assim, quem crê ter uma alimentação saudável, ele deve ir para o mercado, era para fazer essa boa compra, que preço bom e produtos de qualidade, né? Também. Eles vêm comprar a gente ali, produtos de frisca, e o preço está bom. Tem batata inglesa, de São Tantão, 280, tomate 200, para tratar dos 240, coifei 200, coifei 400, um quilo, salsi 400, se for lá ver, 500, um quilo. Tchau, gente tem que comprar? Tchau, gente, sim, mesmo que tchau, gente está bem. Tchau, não te vender. Nem mesmo assim, não te catar os pãos ali dentro. Quando pessoas te vêm comprar, este espiá, aquele aspecto caro, a maneira que ele está também, né? Este espiá, um dia que tem mais bonito, tem que comprar, tem que ir mais fresco, e comprar. É sim. E pronto, e pessoas têm preocupação que tenham alimentação saudável, ou seja, comer verduras à vontade? É sim, pistola fresquinha na sombra, que não é na sol, que ele tem que perder aquela vitamina, ali dentro é macho, dá tudo na sombra, o importante é ficar ali dentro. Você te aconselha a pessoa a comprar sempre dentro do mercado, não é verdade? Dentro do mercado, sim, é sim, dentro do mercado. Programa Sociedade Aberto, hoje a falar sobre família, desmistificação de alimentação saudável, ele já sabe, pode também participar e dar a sua opinião. Aproveite e ter as suas dúvidas aqui, temos dois nutricionistas aqui, disponível para falar consigo, que está aí a nos acompanhar. Josiane Custódio, enquanto nutricionista, nós ouvimos aqui três senhoras, uma no mercado de peixe, duas ali no mercado de verdura, ou mercado de hortaliça, a falar sobre a questão da conservação dos alimentos, e que as pessoas devem ir para o mercado, para comprar dentro do mercado, porque no mercado os produtos estão melhores conservados. Enquanto nutricionista, enquanto cidadã, vai ao mercado? Eu adoro mercado. Desde criança, a minha avó levava-me para o mercado de hortaliça, de peixe, eu adoro fazer compras, pronto, e vê aquele ar que a vida me levou para ser nutricionista. Então, eu aconselho toda a gente a ir às compras, mesmo porque quando nós vamos às compras, nós conseguimos saber o preço dos produtos que vais comprar, o que vais comprar, de onde vem, não é? É muito importante saber de onde os produtos hortícolas, principalmente os produtos hortícolas, estão a vir. Normalmente, no mercado, há uma saída muito maior dos produtos, os produtos não ficam lá, em termos de conservação, de manipulação, é melhor ir ao mercado e também do preço. Nós acabamos por saber as frutas da época, as hortaliças da época que estão mais baratas, mesmo indo ao mercado de peixe, por exemplo, nós temos uma época em que há maior, a pesca é maior do que em determinadas épocas, porque em Cabo Verde, infelizmente, ainda nós temos muito da pesca artesanal. por causa do tempo, por exemplo, tempo que há muito vente, não há pesca, não há pesca, não há pesca, em compensação, quando há bom tempo, há bom peixe. Então, é ir e aproveitar o bom preço de determinados produtos e fazer, por exemplo, um estoque, da forma que nós possamos ter sempre em casa produtos frescos e produtos naturais. Eu sou a favor de ir às compras, todos os meus pacientes chegam a mim, eu sempre digo, vai às compras, por vários motivos, por causa da qualidade, por causa do preço, por causa do conhecer e de estudar o teu mercado e fazer as melhores escolhas para a tua alimentação. Também, Ricardo Costa, aconselho as pessoas irem às compras, ir ao mercado, sentir o pulsar. Com certeza, sim, toda a gente, eu que aconselho, até preferir o mercado aos supermercados ou minimercados. Porquê? Porque acabamos por encurtar aquele espaço da produção até à mesa e conseguimos ver exatamente a qualidade do produto. Também uma questão de preço. Mas é sobretudo por isso, porque nós estamos a encurtar o espaço que vai desde a produção até à nossa mesa. Então, vamos quase direto ao produtor. Buscar o alimento. Contra o supermercado, não. Já foi do produtor, ao distribuidor. Está lá no supermercado já não sei quanto tempo. Então, e quanto mais pequeno for este espaço, mais saudável aquilo que nós conhecemos. Mas nós temos aqueles aqui em São Vicente, isto que surgiu em São Vicente e creio que em vários, pelo menos na cidade da Praia também a mesma coisa, pessoas que têm alguém que faz a produção, envia e depois a pessoa faz a entrega. É uma boa opção também? Com certeza, com certeza. Se nós soubemos a origem e a forma como as coisas são produzidas também. Porque aí, na questão da produção, também é importante ter atenção, sobretudo, aos agrotóxicos que são usados. Temos um telespetador na linha, vamos atender. Sr. Carlos, a partir de Santo Antão, zona de produção, produção agrícola, né, Sr. Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Deus. Sim, sim. Boa tarde, Sr. Carlos. Sim, primeiramente, cumprimentar os técnicos que estão aí a participar no programa, também o Sr. Jornalista, apresentador do programa Sociedade Aberta, de dizer que, de facto, estamos perante um dilema. Ou seja, eu estou a falar da ilha de Santo Antão só para dar o exemplo. Quando queremos ter uma alimentação saudável, primeiramente, sou técnico do Ministério da Agricultura. Não existe fiscalização como deve ser em Cabo Verde. entre todos os tipos de produtos e, nomeadamente, posso garantir que se comercializam produtos misturados, nomeadamente. Você vai nas prateleiras, muitas vezes, vai encontrar pesticidas a serem vendidos no mesmo espaço que produtos alimentares. para mim, isso é grave. Eu teria... Temos exemplos grandes a nível de Santo Antão e que devem ser tomadas medidas, mas, muitas vezes, os técnicos... Eu não estou a culpar... Os técnicos... Eu estou a culpar déficit em termos de técnicos para fazerem a fiscalização. Seguidamente, temos problemas também com relação à venda desses mesmos produtos. Muitas vezes, e já constatei isso, carros a vender em produtos, muitas vezes, a cheirar em produtos pesticidas, ou seja, você tem um prazo intervalo de segurança que chamamos a nível técnico e, muitas vezes, esse produto não chegou ao fim em termos do intervalo de segurança. E, como esse produtor está com necessidade de algum dinheiro para resolver algum problema financeiro, acaba por vender esse produto. E, se você perceber, muitas vezes, você está perto de um carro ou qualquer coisa para vender produtos de imóvel, automaticamente, o que acontece? Se você perceber e estiver concentrado, vai perceber que tem algum cheiro diferente. Outra coisa, também, é quando falamos com relação à alimentação saudável. Eu vou perguntar como é possível que o cabaretiano consiga alimentar de forma saudável quando, por exemplo, temos em Santo Antão trabalhadores a oferir um salário de cerca de 6 mil ou 7 mil escudos mentais. Como é que esse trabalhador que tem famílias, por muitas vezes, aqui em Santo Antão, que a ver, de uma forma geral, de famílias, são constituídas de alguma forma numerosa, se você é chefe de família, oferece um salário mensal de 6 mil, 7 mil escudos, vai pagar luz elétrica, vai pagar outras despesas, e depois, o que é que fica para fazer essa salária de alimentação? Eu penso que estamos perante uma utopia. você tem uma situação de desigualdade social que, de alguma forma, acaba por privar os trabalhadores que têm família, que são pessoas, a ter uma alimentação saudável. Se vocês repararem, hoje, as pessoas estão morrendo de forma súbita. Tudo isso tem a ver com a forma, o formato, a alimentação que temos atualmente. Hoje, dificilmente, um jovem como uma papa, uma batata com leite que os nossos pais, os nossos avós nos davam, uma camoca, por exemplo. Muitas coisas que deveriam ser, de alguma forma, promovidas nas feiras, porque essas feiras, também, deveriam ter o dom, também, de publicitar os produtos naturais, o mercado, a carinha. Hoje, você, praticamente, não consegue comprar um litro de mel, porque um litro de mel é cerca de mil escudos. Quando esse trabalhador, esse mesmo trabalhador, eu estou a falar, na classe mais baixa, oferir um salário de seis mil, sete mil escudos, muitas vezes, esse trabalhador, também, não consegue adquirir outros produtos para, de alguma forma, equilibrar essa alimentação. Sem falar dos óculos, sem falar de uma carne por exemplo, de vez em quando, muitas vezes, dizem-se que o peixe está barato, está barato, para morrer-se, termos. Mas, se virmos, aqui em estado, então, a situação das pessoas, eu posso até garantir que existem pessoas a passarem fome nessa atuação. está bem. Carlos, nós agradecemos a sua participação e esta sua contribuição aqui no programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, vamos brevemente, eu vou querer ouvir primeiro a Juliana Custódio. O Carlos, que é um telespectador a partir da Santo Antão, trouxe vários aspectos. O que é que destacava? Aqui, e ele disse, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem outras contas para pagar, como é que vai conseguir ter uma alimentação saudável. Eu gostaria que desmistificasse isso para as pessoas poderem entender, porque às vezes as pessoas podem tirar 200 cudos para comprar um pacote de bolacha, bolacha, com aquela transformação, com açúcar e tudo, mas você que é nutricionista vai me explicar isso melhor. Exatamente. Em Cabo Verde tem havido políticas públicas relativamente para o combate à fome. Nós sabemos que em Santo Antão é uma das zonas de risco do ponto de vista nutricional. Pelo último estudo que nós fizemos, constatamos isso e já tem uns anos. E porquê? Apesar de estar numa ilha agrícola, a base salarial não é acessível, por exemplo, Às vezes as pessoas têm até dificuldade de encontrar esses produtos. Por exemplo, na cidade do Porto Novo as pessoas não encontram uma fruta. Exatamente, porque tudo vem para São Vicente. Teve uma vez que uma pessoa disse-me que ele só havia as coisas a passar para vir a São Vicente. É criar estratégias para o combate a esse flagelo, a essa dificuldade das pessoas em ter. Porque realmente tem uma questão de custo, mas também às vezes tem uma questão de escolhas. e o que eu tenho percebido ao longo da minha vida profissional também é que o cavariante tem errado em escolhas que ele faz. Nós acabamos por esquecer as nossas raízes e importamos hábitos e costumes de outros países. Como eu disse logo no início, por exemplo, antigamente, o nosso pequeno almoço era de quê? Era de cuscuz. com muito pouca farinha de milho que era preparada em casa. Nós íamos comprar o milho. O milho era, digamos, cutido, como nós dizemos, cá em Cabo Verde. E era preparado tudo. Era preparado para fazer o nosso cuscuz. aquela farinha que vem, já não tem tanta... Não, tem. Por isso que eu estou a dizer. Como é que eram feitas as coisas? Não é? Digamos que nós... O custo era menor. E um bim de cuscuz, qual é o rendimento de um bim de cuscuz? Toda a família comia do cuscuz e ainda até sobrava que faziam cuscuz do rato. Agora vou... Que era para o primeiro lanche. Então, esta questão que nós temos que ver, que mesmo que... Ou seja, os hábitos devem ser resgatados. É isso que está a dizer. E resgatados. E isso também cabe a nós nutricionistas, não é? Então, esse é o vosso papel enquanto nutricionista. Faz parte da saúde pública. Nós temos que trabalhar essa parte da saúde pública. e trabalhar com as famílias. Porque é na família, dentro de casa, que isso tudo acontece. E as nossas raízes. Eu, ultimamente, sempre estou a reportar as nossas raízes. Porquê? Porque Cabo Verde, antigamente, nós tínhamos doenças, nomeadamente, tuberculose, subnutrição. Tem, mas temos obesidade. As pessoas devem ter atenção. Eu acho que vamos ter que replicar mais essa questão da alimentação. Trabalhar a parte e essa é um desafio. Eu quero só ouvir o Ricardo Costa, enquanto nutricionista, também em 20 segundos, para nos dizer se é necessário mesmo as pessoas resgatarem os hábitos alimentares para ter sempre aquela atenção de ter uma alimentação saudável e evitar importar. Antigamente, as pessoas não comiam cachupa guisada com bacon e hoje as pessoas já fazem isso, que é mal para a saúde, não é? Com certeza, sim. Tem toda a razão e acho muito importante. E nós temos o melhor exemplo mesmo em Santo Antão, onde vemos pessoas com cento e poucos anos, 102, 103, 105, com qualidade de vida. Andar a pé, caminhar todos os dias, subir montanha. E são esses exemplos que nós devemos procurar e ver o que é que essas pessoas comem e que não é uma nem duas. São bastantes. Eu até gostava de fazer um estudo lá ou perceber melhor isso, porque esse é o exemplo que deve ser seguido em Cabo Verde inteiro e em todo o mundo também. Nós temos pessoas a viver até aos cento e poucos anos com qualidade de vida. Está bem, eu agradeço aos dois por estarem aqui conosco para tratarmos sobre este assunto, para desmistificar esta ideia sobre a alimentação saudável, os mitos que muitas vezes as pessoas têm. Nós sabemos para onde a ideia também é levantar um bocadinho o véu para as pessoas refletirem em casa e pensarem. Obrigado, José Ana Custódio, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, Odeir, foi um prazer enorme estar aqui conosco. Este tema daria horas de conversa. Obrigado também a Ricardo por estar aqui conosco. Hoje falámos deste assunto, portanto, da família e desmistificação da alimentação saudável. Voltaremos a estar juntos no dia 27 de fevereiro. Vamos dar uma atenção especial à questão da saúde mental, mas com privilégio junto das famílias. e desmistificação